Mas o Sport TV vai subir a 1 da tarde pelo horário de Brasília, o duelo entre Inglaterra e Suíça. E às 4 da tarde, a Kazé TV volta com a transmissão de Holanda e Turquia. Qual será que vai ser o jogo melhor aí, Alexandre? Ah, os de hoje estão prometendo, né? A gente tem esse duelo aí de Cristiano Ronaldo e Mbappé. O Mbappé tem o Cristiano Ronaldo como ídolo, né? A gente pode colocar a live de amanhã para 23h59, o fim de papo. Então, hoje realmente promete, né? Acho que nos palpites aí eu chutaria, se fosse para chutar, acho que a Alemanha, hoje passariam a Alemanha e França, amanhã a Inglaterra e a Holanda, né? Estou nos palpites conservadores aí. Até uma notícia boa para quem acompanha amanhã. É legal, né? Tomou uma punição, mas não é uma punição imediata, né? Ele fez um gesto obsceno ali na comemoração do jogo contra a Eslováquia. Então, pegou essa punição, né? É, amanhã. Ele foi pagado depois, mas não é uma punição imediata, então ele joga amanhã. Então, estão nos palpites conservadores aí. E aí E aí E aí